Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou Sérgio Barreto, este é Lucas Cunha. Lucas Cunha, Sérgio Barreto. Somos parecidos? Nem tanto. Tem gente que diz que a gente é irmão e essas pessoas são miúpes. Bom, o que o Lucas tá fazendo aqui no nosso VEDA? O Lucas vai aparecer mais vezes aqui, porque a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre improvisação em cena e o Lucas domina essa arte de improvisação e vocês pediram mais vídeos com ele, com outros tipos de conteúdo. Então a gente vai começar essa série de vídeos falando sobre uma pergunta que fizeram. Sérgio, quando os atores de um filme improvisam no diálogo, é ideia do diretor ou deles mesmo? É permitido se forem deles? Um exemplo é a cena do pós-crédito do Incrível Hulk, 2008. Eu fiquei sabendo que a cena foi toda improvisada. E aí, Lucas, como é que funciona isso? Pode, não pode? Pode, pode. Deve? Pode, pode. Respondendo? Valeu, galera. Claro que tem filmes e tem lugares que você pode improvisar, você pode ter essa liberdade, mas não é você que decide, não é tipo, ah, vou pegar essa cena aqui e vou fazer o que eu quiser nela. Vai muito da conversa que você tem com a direção, da proposta, do filme, da série, do trabalho que você for fazer, porque tem diretor que é muito rígido, né? Que é diretor que não vai querer que você... Tem diretor que quer que você fale palavra por palavra e daí se você falar outra coisa ele vai cortar e vai falar pra você fazer certo. Geralmente quando o roteirista tá muito envolvido no processo ou o roteirista é o próprio diretor. Não é regra isso, tá? Porque eu já trabalhei com um diretor que era roteirista e que permitia essa liberdade. Mas eu tenho uns amigos que me falaram já que odeiam trabalhar quando o diretor é o roteirista, porque sabem que... Não é o meu caso, tá? Eu adorei trabalhar com os diretores que eram roteiristas. Eu adorei. Fiz uma peça de teatro que era o Ateneu, que é uma escola cheia de garotos, uma escola só pra garotos do século XVIII. E o meu personagem era o Barbalho, que é um aluno controverso, que ele vai contra a direção, ele vai contra os outros alunos, ele faz bullying. E eu tinha uma liberdade que os outros atores não tinham, que era eu sair da marcação. Os outros atores tinham que ficar todo mundo na marcação, respeitar o diretor, e eu podia dar uma quebrada, podia fazer o que eu quisesse dependendo da cena. E isso era legal tanto em ensaio pra eu conhecer o meu personagem, tanto na hora. Então alguém na plateia falava alguma coisa, eu podia reagir, eu podia estar lá e usar o meu personagem. Isso é muito legal. Em filmes tem diretores que deixam fazer isso também. Teatro Empresa, por exemplo, que eu já fiz, a gente tem que fazer uma interação com o público, e aí a liberdade de improvisação é que acontece, né? Então, o Coringa, do Batman, lá tem uma cena que dizem que é toda improvisada também, que ele explode as coisas lá. Vai muito do clima, né, dos sets, se de repente a sua cena foi entregue como eles exigiram, mas depois você consegue colocar algum elemento, se o diretor não cortou ainda, mas a cena acabou. Cacos, cacos que você coloca ali, que às vezes funcionam melhor do que o próprio texto. O roteirista fala, escreve no meu lugar. Tem animações também, o Rick and Morty, que é famoso pra caramba, desenho animado. Na hora que os caras vão dublar eles, eles podem improvisar também, e a animação é feita depois em cima da improvisação. Eu participei recentemente do canal DR, e lá eu tinha uma fala, por exemplo, quando eu recebi o roteiro daquele episódio. Eles me deram possibilidade de improvisar e fazer outras coisas, então fica como uma opção até pra quem for montar. E vai muito da produção, né? Às vezes a produção, ah não, a gente quer que seja desse jeito. E tá tudo certo, não quer dizer que é melhor ou pior, é a forma que eles trabalham, né? Aconteceu uma coisa parecida comigo, que foi num canal, é... Como é que eu não... É Projeto Ator, uma coisa assim. É do rapaz, o Serginho? Quem é esse aí, né? Ah, meu Deus. Eu fui gravar umas cenas... Vai rolar um spoiler aqui. A gente tá produzindo algumas esquetes aqui no canal, que vão ao ar em maio, então já pode aí ficar ansioso que em maio vai ter novidade de dramaturgia aqui no canal. E o Lucas foi convidado pra fazer, né? E a gente deu liberdade pra ele improvisar, até porque a gente sabe o talento do rapaz, então ele pode fazer o que ele quiser. E eles deram liberdade, eu comi tudo que tinha lá, eu bati na produção, porque fecharam, falaram, deu filho, quebrei duas câmeras. A liberdade durante as cenas que eles me deram foi muito legal, porque improvisar no teatro, que é uma coisa que eu já tô acostumado, é muito diferente de improvisar pra câmera. Pra câmera, além de você ter liberdade ali pra fazer o que você quiser, você não pode esquecer de jogar pra lente, de jogar pra quem tá assistindo através da câmera. Em alguns aspectos é mais difícil, em outros aspectos é mais legal, é mais fácil, porque você consegue mostrar pequenas coisas, ó. Eu vou improvisar com o dedo, ó. Porque num palco teria que ser tudo mais amplo, e numa câmera você consegue improvisar com pequenas coisas. Então, respondendo a pergunta, sim, você pode improvisar. E saiba como que é a relação que você tem dentro desse universo, né? Tem diretor que vai exigir de algum jeito. Às vezes ele tem um entendimento maior do que é a produção, do que é esse filme, do que é esse curta. E aí ele não quer entregar alguma coisa pra você, porque pode prejudicar o entendimento. Tem uma série de formas que os diretores trabalham, então respeite isso. Mas sim, você pode improvisar. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aqui nos comentários que você quer ver o Lucas de volta, aqui no Veda do Projeto Ator. Conta pra gente também se você já teve algum trabalho que você improvisou, como que foi isso, qual foi a dificuldade. Escreve o que você improvisou pra gente saber, tem uns exemplos aí, umas ideias. E a gente se vê amanhã no canal, porque nós temos vídeo todos os dias de abril. A gente se vê amanhã, um grande abraço, valeu! Tchau! Tchau!